Bem-vindos à LolitaTV! Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de comprinhas da 25 e hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz na Afif e na Mauro Bijuterias. Bom, eu vou começar pela Mauro, que é onde eu comprei menos coisa, que eu comprei só essas duas máscaras de cílios e eu paguei R$2,00. Elas são da Belly Angel e essa daqui é a preta, é volume e alongamento, e a laranja é só volume. Olha assim, e olha o aplicador. E, gente, R$2,00. Eu devia ter feito um estoque, mas eu não sabia se elas eram boas, então eu comprei uma de cada. Tinha mais uma amarelinha que eu me arrependi de não ter comprado, devia ter pego. E foi isso que eu comprei por lá. Agora vamos para as Afif. Na primeira Afif, eu comprei essa máscara de cílios da Playboy, que foi só R$6,99. Gente, olha essa embalagem, eu achei ela muito riqueza. Tem um 1 embaixo, não sei o que isso significa. E deixa eu mostrar o aplicador dela. O aplicador dela é mais grossinho. Também gostei bastante dela. Foi um preço ótimo e eu estava precisando muito de máscara, tanto que eu comprei 3. Lá eu comprei também um pó compacto da Louis Ansi, que é esse daqui. Eu acho que eu peguei a cor 3. Se tudo deu certo, eu peguei a cor 3 e ele foi só R$3,99. Comprei essa paletinha de corretivos também da Louis Ansi. Tinha essa que é a B, que são os tons de pele. E tinha, acredito que é a A, que são os tons coloridos. E ela foi só R$5,50. E comprei também essa base líquida da Louis Ansi, que essa é a cor número 1. E ela foi R$6,50, também lá na Afif. Eu comprei para testar os produtos de pele junto para vocês. Essa aqui eu nem abri ainda. Espero também que a cor dê certo. Na Afif de maquiagem eu comprei mais algumas coisinhas, como esse lenço removedor de maquiagem, que foi R$5,70. Esse aqui é o da Ruby Rose. Comprei dois batons líquidos da Queen, 12 horas. Esse daqui é a cor 19, que é o nude. E esse daqui é a cor 20, que é o cor de rosa. Eu comprei porque eu já tenho um vermelho, que é esse daqui que eu estou usando. E eu quero fazer resenha para vocês, então eu comprei mais duas cores para poder resenhar. Lá eu também comprei essa esponjinha da Macrylan, que eu adoro esponjinhas. E eu resolvi dar uma investida numa esponjinha, porque a que eu comprei a última vez ela era muito dura. Então eu achei que o barato saiu caro e eu preferi comprar essa daqui da Macrylan, que ela é mais fofinha. E a esponjinha custou R$8,30. Eu comprei também um batonzinho hidratante da Frozen, que tem a Elsa e a Anna. E, gente, ele é roxo, mas ele não sai muita cor. Ele é só hidratantezinho. E ele tem cheirinho de doce. Tem cheirinho de tutti-futti. Ai, gente, é muito lindo. Parece criança. E ele custou R$3,99. Ó, valeu a pena. E eu trouxe uma coisinha que eu já queria fazer um tempo, que é essa paletinha aqui da Fenza, de iluminador, blush e contorno. Que ela é parecida com aquelas da Anastasia Beverly Hills. Então eu trouxe pra experimentar... Vamos ver se ela é pigmentada. Ai, gente. Bem considerável aí, pelo preço que foi R$13,30. Eu paguei, eu vim em algumas outras lojas por até R$18. Então eu achei que por homisar R$5,00 valeu muito a pena. Essas foram as minhas comprinhas da Fifi e da Mauro Bijuterias. Eu vou deixar linkado aqui no box de informação o último vídeo de comprinhas. E também o vídeo onde eu mostrei as lojas que eu indico, que eu deixei o endereço de todas as lojas que eu falei. Então, olha aqui no box de informação. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. Um beijo e até mais!